Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pessoal? Meu nome é Thiago Soares, eu sou terapeuta vibracional, eu quero mandar um enorme abraço para quem está chegando agora, ainda não conhece o canal, o canal que eles passam chama Dourado de Belo Horizonte, um enorme abraço para todos os alunos e espectadores aqui do canal, tá jóia gente? Então é o seguinte, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a lei da atração e a alimentação, o que isso tem a ver? Eu estou respondendo em alguns vídeos, várias perguntas de alguns alunos e clientes também que já conhecem e aplicam o processo da lei da atração, conhecem a caminhada também dos vídeos do Hélio Couto e tem alguns processos de soltar, da mentalização, então é uma caminhada com vários processos para você conseguir colapsar os seus objetivos, tá jóia pessoal? E o que a alimentação tem a ver com isso? Tem tudo a ver, está totalmente interligado nessa fase, tá jóia pessoal? Porque se o seu corpo, ele não estiver saudável, não adianta você fazer uma mentalização, você fazer algum tipo de processo da lei da atração, porque o seu corpo mental, ele vai estar ativo para essa atividade, mas o resto do seu corpo, ele não vai corresponder realmente às expectativas, é como você tentar andar com o carro sem gasolina, tá jóia? Então esse é um breve exemplo que eu estou conseguindo explicar para vocês, porque o que eu sugiro é que você consulte o seu médico, você que é jovem também, você faça um check-up geral, um exame de sangue, consulte o seu nutricionista e então você inicie o seu processo da lei da atração, a sua ressonância harmônica também, eu vou deixar um vídeo aqui também, meu relato próprio, meu falando sobre a ressonância harmônica do Hélio Couto, tá jóia pessoal? Então nós temos que estimular o nosso corpo a produzir esses hormônios, a endorfina, dopamina, serotonina, para quê? Para tudo, o nosso corpo espiritual, a nossa mercaba, todo o nosso campo vibracional ficar em harmonia. Então o que eu vou sugerir você a fazer? Antes de você começar, o seu processo de mentalização, muita gente assiste alguns vídeos, o próprio filme O Segredo é um filme ótimo e outros vários exemplos que você pode iniciar o seu processo da lei da atração, tá jóia pessoal? Então, o que eu vou sugerir? Você fazer uma consulta médica para ver como está o seu estado, até mesmo você que é mais novo, porque geralmente o jovem ele não tem o costume de fazer aquele check-up, mas os tempos estão mudando, então é realmente bom a gente saber como está o nosso corpo em todos os aspectos, todos os fatores energéticos, todas as questões também de colesterol, exame do sangue, então é bom que você saiba como está realmente o seu corpo, todo o seu corpo em todos os fatores, todos os aspectos. Para quê? Para você estar alinhado e ajustado com as vitaminas, então você estando com esse corpo saudável, ajustando os seus outros corpos, seu corpo espiritual, seu corpo mental, isso vai te ajudar demais no seu processo com a lei da atração para você colapsar o seu objetivo, tá jóia pessoal? Então, você tem que estimular esses hormônios, que são a dopamina, serotonina e a endorfina. Como que você vai fazer isso? Aqui vários, vários exemplos, vários vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição, alguns vídeos, para te auxiliar, para você conhecer como que você vai ativar esses hormônios, o que eu faço? A gente pratica esporte, que é o principal, faça esporte, tenha uma boa noite de sono, beba bastante água, tá jóia pessoal? E esse processo que vai te regular com as suas vitaminas, a sua consulta médica. Então, todos esses fatores, para você deixar o seu corpo saudável, ele vai te auxiliar a você colapsar o seu objetivo com a lei da atração, tá jóia pessoal? Então, esses são os principais fatores, eu fiz um vídeo atrás, que eu dou algumas dicas também, como que você vai limpar o seu corpo, a sua casa, com alguns banhos energéticos, símbolos de poder e banhos energéticos para o seu corpo, tá jóia pessoal? Não são banhos ligados à religião, às ervas, às plantas, elas são os elementos que a gente precisa utilizar, tá jóia pessoal? Então, assim, essa foi mais uma dica para te ajudar a colapsar. Você que gosta de fazer a sua mentalização, você que faz alguns desses processos, grabovoi, pnl, áudios, vários tipos de áudios também, de meditação. Então, isso vai te ajudar, tá jóia pessoal? A você regular o seu corpo físico com as determinadas vitaminas, tá jóia? E mais outras três dicas para você, que vai te ajudar a você colapsar isso, é o seguinte, medite, medite 10 minutos apenas por dia, ajude os outros, coloque isso como um objetivo, ajude uma pessoa ou ajude quantas pessoas você puder, tá jóia pessoal? E pare de reclamar, pare de reclamar da vida, que quando você perceber que você saiu desse looping de meditação, realmente transformar o seu dia, que pode ser trabalhoso, difícil no seu trabalho, relacionamento com as pessoas, para de reclamar, você vai perceber que sua vida vai mudar 100%, tá jóia pessoal? E meu nome é Thiago Soares, eu sou de Belo Horizonte e eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando e apoiam aqui o canal do Espaço Chama Dourada. Um enorme abraço para todos, Namastê! Um enorme abraço para todos, Namastê!